Ah, 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 vem me beijar, ah, ah, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, ah, vai, me prende, me solta, eu quero muvuca Vamos quebra tudo, vai, me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pegue Ah, 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 vem me beijar, ah, enlouquecer, dá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, ah, vai, me prende, me solta, eu quero muvuca Muvuca Opa, muito boa noite, começando mais um Muvuca na TV ao vivo, direto aqui da Examar Expo Marília 2014 Calma, não mexe na televisão, seus olhos não estão enganados O apresentador do Muvuca não tomou sol, não escureceu não Ele tá aqui chegando pra vocês, Luciano Gleus Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma grande festa, né, meu amigo Will? Com certeza Diário FM, parceiro também do programa Muvuca na TV TV Marília Mas e eu, cadê os cantores, Will? Estamos esperando, eles estão a caminho Eu não canto nada, você já sabe, né? Eu não sei cantar nem a minha vizinha Eu tô escutando o barulho do Piuí aí, ó, deve estar chegando por aí aqui na Examar E o Luan Santana já está em Marília, hein? Já chegou Isso Não nesse meio de transporte, ele vem um pouco mais moderno, mas é por aí Um jatinho mais moderno, né? Um pouquinho mais E cadê os cantores, estão chegando, Will? Deve estar chegando, eu vou dar uma olhada aqui Olha só, a Cátia, olha aqui, vamos apresentar a galera que tá aqui presente A nossa querida amiga Cátia, tá aqui presente Boa noite, Cátia, tudo bem? Isso Olha, nossos convidados Etiquetas Marília presente Bruno A Danila Diferente Dins presente também Também aqui, ó, nosso amigo É o Everton Perinete Nosso amigo Charles E os convidados aqui, Luan Santana Diz que tem as meninas, né? Olha o trem chegando Opa! Opa! Eita! É o trem do bubuques aí, ó Olha só aí, ó Muvuqueira total Dessas duplas aí, poxa, cadê? Tem que parar pra cantar aqui Ei, para! Ei, vamos parar aí! Volta aqui, senão a gente vai... Canta uma música aí, ó É... Não vai parar, será? Pode cantar aquela música Cê topa? Luan Santana Tem alguma do Luan? Ah, tá voltando o trem Agora vai deixar aqui Olha que bonitinho Ah, chegou Muito bem, muito bem Nada combinado, né? Chegando os artistas Que vão abrir essa super noite Aqui no Muvuqueira TV Falando bonito, né? Isso, olha só E o Diário FM sempre fala bonito E logo mais tem um show do Luan Santana Ontem, Cristiano Araújo Mais de 10 mil pessoas, viu? Com certeza Eu tava lá, eu vi Um negócio sensacional Um show pra ficar marcado Na história de Marília E hoje promete muito também, né? Com certeza Vários fãs de todos os lugares do Brasil Galera de Tupã, Bauru, Pompeia Um grande show daqui a pouquinho E eles estão chegando aí Vamos bater palma, galera Galera, aí Essas duplas já estão chegando aí Muito bem Sejam bem-vindos Pelo menos vai ter música Não vai precisar cantar, viu? Ufa, salve Meu irmão Sejam todos bem-vindos Isso Galera chegando aqui Bom andar de trem, né? Tá sendo de trem? Isso Voltando à infância Só pra esquentar isso Passando de tremzinho Isso, vira aqui pra frente Vamos Agradecer à TV Marília Por mais uma transmissão ao vivo Em parceria com a Diária FM, né, Iô? Ao vivo é diferente, né? Eu tô aqui meio que suando Mas vai dar certo Com certeza Vamos começar de música isso aqui, Will? Vamos lá Vamos Com as duplas que estão aqui hoje Vou primeiro apresentar as duplas aqui Vamos lá? Vamos lá Ó, a Suelen deve estar por aí Mas tá aqui, sabe quem? Bruno, Luca e Tiago Nos grandes parceiros Vamos, menino Isso É isso aí, galera E Marcelo também Já está presente, então Vamos de música Vamos parar aqui Vamos de música Chega junto Sucesso aqui no movimento Vamos lá Vamos lá Agora tô judiando tudo Agora tô maltratando tudo Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu beber Agora tô judiando tudo Agora tô maltratando tudo Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando tudo Agora tô maltratando Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Esse sentimento Como vou de despota há tanto tempo Provando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação Esse sentimento Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sabendo Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Vem assim, vai! Agora tô judiando tudo Agora tô maltratando Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando tudo Agora tô judiando tudo Agora tô maltratando tudo Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Oh, meu sentimento Oh, meu sentimento Como pude ter suportado tanto tempo Sofrendo todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação O meu sentimento Você brincando Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sabendo Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Agora tô judiando tudo Agora tô maltratando tudo Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando tudo Agora tô maltratando tudo Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Aô, recente, gente Super especial pra vocês Bruno, Luque e Thiago e também a dupla aqui presente Rua e Marcelo Dupla da onde, Rua e Marcelo? Nós somos naturais de Brodowski Perto de Ribeirão Preto Terra de Cândido Portinari Grande pintor famoso aí do Brasil E é um prazer asso pra gente estar aqui Vindo na TV Marília Aqui na Examar Muito bom demais, viu? E encantado de cantar moda pra vocês Sejam bem-vindos Nossos amigos aqui Nossos queridos amigos Bruno, Luque e Thiago Sejam bem-vindos Mais uma grande noite aqui Tamo junto, gente Tamo junto, Luciano Obrigado, obrigado a Will também Nossa professora Cátia Gale Que tá aqui É isso aí, gente E vocês vão participar também Da inauguração do Quintal Balada É isso aí Dia 18, né Thiago? De outubro É isso aí, dia 18 Estaremos fazendo um mega show lá Grande abraço Nosso amigo aí, o Hugo também Murilo Viola presente Thaís Vendramini Vai estar nesse grande show pra vocês Gustavo e Quiozinho É isso, Bruno e Thiago E Claudinho Filho Claudinho Filho É o Claudinho Furão Da Diferente Jeans Que ficou de vinho em cana Olha, cara Sorte que o Murilo não veio no trenzinho Cara, passamos lá na loja Pra convidar ele pra cantar ontem Segunda-feira Aí às seis e meia da tarde Manda uma mensagem Que não ia dar Porque tem que avisar ele Com antecedência, cara Agenda lotada Lotadíssimo Um grande abraço Nosso querido parceiro aí Claudinho Tem que ser dois meses Senão você não pega a agenda não, viu? Tá difícil Mas é gostoso, né? Menino bom e canta bem Oi, Will Oi Tem umas fãs do Luan Santana, viu? Então, rapaz, olha só Elas vieram de longe Nem tão longe assim A nossa cidade vizinha Elas vieram de Bauru A Ana Carolina E a Layana Eu vou lá falar com elas É uma loira, uma morena Bem legal O Will, só não vai perguntar Onde é a tatuagem do Luan Santana, viu? Tem tatuagem também? Ah, me contou Mas eu não sei se a galera pode ver Eu vou falar aqui com a Ana Carolina Acertei? Fica de pé Mulher tem que ficar de pé, Will As duas de pé, por favor Isso Eu vou falar com elas aqui Eu quero saber o seguinte Da onde surgiu Essa paixão pro Luan Santana Tudo nele Tudo Tudo Você gosta das músicas dele? A música, Will Ou gosta do Luan Santana? Gosto dele por inteiro Verdade Tudo, tudo, tudo É só eu E a Layanda Layanda, né? O nome é diferente Ela tem algumas tatuagens estratégicas Pode mostrar alguma? Isso Pode mostrar pro pessoal em casa Eu tenho essa Que é a do meu fã Que chama pra sempre com você Que eu fiz faz três anos Aí eu tenho essa Que é o nome dele O Rafael E tenho essa Que é o símbolo dele Tem mais alguma escondidinha por aí ou não? Não, só essas três mesmo Eu tenho uma curiosidade Pra saber aqui Ele já teve a oportunidade De ver alguma dessas tatuagens? Então No dia que eu fiz essa Por pura sorte de Deus Eu consegui ver ele Na cidade vizinha Porque o moço falou assim Ele vai descer em lençóis Na hora eu saí correndo De onde eu tava Fui na casa da minha avó Falei Vamos Aí fui eu e minhas amigas Aí a tatuagem tava enrolada Aqui no papelzinho No meu braço Eu falei assim Olha o que eu acabei de fazer pra você Aí o meu novo me agradeceu Aí depois eu comecei a chorar O Luan Santana tá namorando? Tá sabendo de alguma coisa aí? Então Agora Eu acho que ele não tá não Eu fico curioso assim Com fãs Nesse Com esse tipo de De adoração Digamos assim Vocês sabem tudo Luan Santana Sim Se eu fizer uma pergunta Qualquer uma você vai saber Qual cueca ele gosta mais de Qual cor? Então Depende Porque ele vai com bastante colorida Ele gosta de cueca colorida? Sim, gosta São Paulino, viu? Ele é São Paulino, não é? Não, ele é Corinthians É Vai As meninas sabem tudo realmente De Luan Santana Você viu só Você tem alguma outra pergunta Pra fazer pra elas? Depois a gente vai conversar Muito mais com elas, viu Vamos lá então Cueca colorida Eu tenho curiosidade Esse menino tem algumas coisas Ele é corintiano Vamos pegar ela no camarim hoje Daí vai ter que mudar isso daí Vai ter que mostrar essa cueca pra gente A gente vai dar um jeito De fazer ele mostrar a cueca Para com isso Vamos de mais músico, Will Vamos de músico Vamos explorar dos meninos aqui Tem que fazer trabalhar, né? Ao vivo pra toda a nossa querida Cidade Marília Juan, a vocês aí Marcela e Bruno, Luca e Thiago Simbora então Simbora cantar então pra galera aqui É tudo bem improvisado aqui Mas vamos ver que sai aqui Eita, o Vulcan na TV Cadê a energia, galera? Vamos dar palma aí Vamos bater palma Vamos esquentar aí E aí Vamos agitar aí Começa o menino Vai lá Vamos começar? Sei que seu coração Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil As noitadas Os amigos não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Ótima moda Sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E de que me bato fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar Sei que seu coração Falou por mim A última moda Sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar TV Maria Tudo bom É isso aí galera Pra vocês aí, super especial É isso aí Que a união sempre tem entre vocês Se colocar numa rodinha Numa mesinha de bar A conversa rola solta Aí eu vou te falar A conversa rola solta É sensacional Uma garrafa de uísque Se tiver cachaça então Um velho barreiro Um velho barreiro é melhor Tá defeito Oi, oi A Isamara conversou com o Lucas Luco Lembra? Lembro Tava lá Mulherada também, né? Deu trabalho pro Lucas E deu um trabalho bastante Eu tive muito trabalho Na verdade Nesse dia do show Que elas confundiam A beleza ímpar Minha com o Lucas Luco Aí eu acabei deixando O brilho pra ele Deu trabalho Deu, muito trabalho Vamos acompanhar então A galera em casa Então O que de melhor aconteceu Lucas Luco No primeiro dia de Expo 2014 Vamos lá, vamos ver Pra vocês então TV Marília Lucas Luco Nosso querido Paulinho Gustavo Grande abraço Deve estar procurando por lá E vamos vai Vamos Sim ou não? Sim Sim Então pra vocês Lucas Luco Ou não Agora sim TV Marília Com ele, né? Lucas Luco Abrindo aí a Examaro 2014 Pra vocês Seja bem-vindo A nossa querida Cidade Marília Nosso amigo Lucas Luco Estamos pela segunda vez Eu no início da carreira Já fiz um show aqui Na Unique Na Boate E hoje estou podendo voltar aqui Abrindo a Examaro Que esse evento maravilhoso Aquilo de Marília Enfim Estou super feliz de estar aqui Mais uma vez Eu tive o prazer De acompanhar o Lucas Luco Já na primeira vez, né Lucas? Vamos pra academia Como é que você está achando O tempo agora Pra malhar e tudo mais Agora O rapaz está sarado, hein? Está do mesmo jeito, cara Até melhorei um pouco Vou falar a verdade Apesar da correria A gente Eu acostumei com esse lance De sempre Estar fazendo as coisas correndo Enfim Eu contratei E fiz uma equipe bem bacana Pra poder me ajudar nisso Porque é uma coisa Que eu gosto muito É uma coisa que também Preciso, né? Por conta da saúde Enfim É uma agenda muito lotada Muitos compromissos E eu acho que é importante Cuidar da saúde Da alimentação E eu acho que isso Além de agregar também Pro meu Pro meu estética Eu acho que também Ajuda no interior Ajuda também O meu psicológico Enfim Eu acho que isso Meio que É uma vaula de escape O estresse do dia a dia É isso aí Lucas Lucas Além de ser um grande cantor Também É um grande compositor Várias parcerias também Né Lucas? Com certeza Gravei agora um DVD O primeiro DVD Lá em patrocínio A gente já está com o disco de ouro Já é meu primeiro disco de ouro Graças a Deus E lá a gente pintou A participação da Anitta Fernando Sorocaba Teve uma aluna Que é um artista internacional também Eu sempre gosto muito De misturar referências diferentes Musicalidades diferentes E ver o que que dá Eu acho que é isso Que surpreende as pessoas O Luzão realmente Foi uma música que veio pra ficar A música que está estourada Em todo o Brasil Como é que pintou essa música aí, Lucas? Ah, eu fiz ela como outra qualquer Fiz ela de forma muito rápida Pra falar a verdade Estava morando em Goiânia na época E pra falar a verdade mesmo Pra ser sincero Eu nem apostava tanto nela Eu acho que foi uma música que Faxo não Tenho certeza que foi uma música Que mudou a minha carreira Foi a minha primeira música de trabalho A mais tocada de 2014 No primeiro semestre Enfim Eu acho que Ela me surpreendeu de todas as formas Porque Foi um clipe muito bacana Muito visualizado Foi uma música muito executada O pessoal abraçou realmente a música Enfim Eu acho que Eu só tenho coisas boas Pra falar de Mozão E agora é só esperar As próximas viradas Pra poder Eu acho que Realizar o mesmo feito Falar em clipe Você gravou um clipe Realmente especial Que o seu pai E emocionou muita gente, né, Lucas? É, Onze Vidas Onze Vidas Foi minha última música de trabalho Depois de Mozão Foi um clipe Uma música totalmente dedicada Ao meu pai E que pôde também É, é, é Eu acho que Ela envolveu todos os pais Eu acho que a pessoa que Tem um pai ou não Presente Enfim Que tem a mãe como pai A avó, tio como pai É, pôde realmente Expressar seu sentimento Através dessa música Que eu fiz pro meu E eu acho que Fiquei muito feliz Que as pessoas Acolheram muito ela, né Principalmente nas redes sociais Enfim Foi muito bem divulgada Eu fiquei muito feliz Gravei um clipe novo Agora também Ontem Fiquei gravando Três dias de gravação Pra minha música nova De trabalho E é uma coisa Que eu gosto muito de fazer, né Roteiro, clipe Eu acho que Esse é meu mundo Isso aí Luca Luxo pra vocês Aqui da TV Marília Vamos terminar com o Mozão Só pra galera da TV Marília Vamos lá Mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Beijo pra vocês Obrigado, viu É isso aí TV Marília Aqui pra vocês Examei 2014 O Mozão O Mozão Quase a bolsa E a gente E a santa Falta de você Sei lá Não cola em você Vão de você O Mozão Não cola em você Não cola em você Não cola em você Não cola em você Muito bem, galera Acompanhou o Lucas Luc Lucas Luc Eu vi ali Dá uma travada na língua Lucas Luc ao vivo, né O rapaz é simpático, viu Bem simpático Bem bacana Forte também Atendeu os fãs Muito legal Tem alguns artistas Que não atendem dessa forma, não É, a Anitta veio por aí Que... Bom, vamos ficar quietos, né Vamos ficar quietos Não vamos fazer isso, não Vamos conversar com a galera aqui primeiro Tem música de trabalho Alguma coisa assim Isso eu ia falar A verdade é o seguinte Juan e Marcelo Diz que tem música de trabalho Música bacana Música nova aí Tenho, tenho bastante Inclusive Aproveitar essa oportunidade E cantar pra galera Pra conhecer Então vamos lá Fica à vontade Vamos lá Música de trabalho Juan e Marcelo Ao vivo no Muvuca Pra vocês Muvuca na TV Diária FM Você jurou que eu nunca ia sentir saudade Um laço indestrutível Pudor de eternidade E que nada no mundo Nem por um segundo Me faria infeliz E como esquecer 18 de novembro É só fechar os olhos Que ainda me lembro De tudo que vivemos Na ponte do Rio Sena Ali fechamos o nosso amor Nunca adiado escreveu Meu nome e o seu Paris ficou pequena Num beijo que me deu Foi coisa de cinema As fotos só me lembram Que cada segundo valeu Jogou a chave fora E disse que era pra sempre Que nada destruía O amor da gente A lembrança me invade Como eu sinto saudade Você se foi Nada é pra sempre E como esquecer 18 de novembro É só fechar os olhos É só fechar os olhos Que ainda me lembro De tudo que vivemos Na ponte do Rio Sena Ali fechamos o nosso amor Nunca adiado escreveu Meu nome e o seu Paris ficou pequena Num beijo que me deu Foi coisa de cinema As fotos só me lembram Que cada segundo Que cada segundo valeu Jogou a chave fora E disse que era pra sempre Que nada destruía O amor da gente E a lembrança me invade Como eu sinto saudade Como eu sinto saudade Você se foi Nada é pra sempre O amor da gente Nada é pra sempre Nada é pra sempre O Will, fala mais ou menos a hora pro pessoal em casa Às vezes a gente vai trabalhar e tal Tá escutando o Will Roche 5, 6 horas da manhã A partir das 5 da manhã Ao vivasso na Diária FM Acorda o Diário, a gente tá lá todas as manhãs Falando bom dia pra você E por incrível que pareça, sempre bem animado É que rádio é diferente de TV, você não tá vendo Mas a gente tá lá sempre com sorriso no rosto É isso aí, parabéns a toda a galera da Diária FM Em parceria com a TV Marília Canal 4, Márcio Gustavo já está por aí Daqui a pouquinho vai cantar também, Will, é isso? Márcio Gustavo chegou, tá ali se preparando Daqui a pouco ele tá aqui com a gente também A Suelen Santos chegou e eu não vi ela ainda Ainda não vi, deve tá arrumando a maquiagem Retocando alguma coisa Bom, pelo menos os meninos tão mandando bem aqui, né? Sempre, eu louco Vamos lá, vamos começar de sorteio alguma coisa? Vamos agitar isso aqui? Sorteio eu gosto, vamos fazer Camarim Lua Santana? Eu vou pede você, eu queria saber o seguinte Vamos fazer uma surpresa O que você acha de a gente de sortear um camarim Lua Santana? Um convite do Lua Santana pra quem ainda não tem Que tá desesperado Eu acho que a gente tem que tocar o programa pra frente aí E não fazer nada disso É, então tá, eu vou guardar o convite então Guarda aí Vou guardar, deixa quieto Isso, o programa tá começando Dá, né, espera um pouquinho Vou segurar A galera tá em casa aí, ansiosa Mas vamos começar, né? Vamos bater papo aqui? Vamos bater papo Ah, 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 ah Vem me beijar Enlouquecer Dá uma música Vem me beijar Tchau, tchau.